Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, bora se inscrever, deixe seu like. Hoje eu vou mostrar alguns presentes que eu ganhei e algumas comprinhas que eu fiz nesses últimos dias. Não é muita coisa que eu comprei, mas eu queria mostrar pra vocês. E dar algumas dicas de loja pra você que mora aqui em Sorocá. Bom, se você gosta muito da marca Rupi Rose, tem uma lojinha no centro que chama Armarins Fernando. E essa loja tem em outras cidades, ela chegou em Sorocaba há pouco tempo e a base da Rupi Rose lá é R$8,90. Porém, eu só achei a minha tonalidade de cor, que é a L2, porque o restante tinha acabado lá. Outras duas tonalidades, mas eu comprei na loja Demanos, no centro, tá? É a L18... A L18 e a L15, eu comprei lá, paguei R$13,00. Tá até aqui o preço atrás dela. Ah, na loja Armarins Fernando, eu também comprei esse fixador de maquiagem da NYX Profissional. Nex Profissional, não sei se é assim que se pronuncia. Eu paguei R$9,00 nele, super baratinho também. Na Demanos, eu também comprei esse delineador da City Girl, que é... Que custou R$8,30. Eu nunca testei essa marca. Se alguém já testou, me avisa. Mas eu testei na minha mão. Ele é super preto e fica opaco, lindo. Ó, o pincel dele é normal, igual o de outro delineador. Eu matei a minha lobriga de comprar esse quarteto de iluminador. Vem um bronzer e um blush junto. E dois iluminadores lindos da Ruby Rose. Eu paguei R$24,50 nessa paletinha. Assim, a Ruby Rose é uma marca de produtos baratos e bons. Eu super recomendo vocês a comprarem essa paletinha, porque dá pra fazer inúmeras coisas. Essa maquiagem que eu fiz agora, tem um vídeo rapidinho lá no Instagram. Se você não acompanha, é arroba a blog do Toro de Menina. E na página também, que eu fiz o olho, o contorno, tudo usando essa paletinha. E eu, tipo, tô amando ela, gente. Valeu super a pena investir. Eu comprei também esse blush. Ele é o B23 da Ruby Rose. Olha, ele é bem, assim, vermelhinho, bem rosado. Super pigmentado. E eu comprei também essa máscara de cílios da Ruby Rose, que é a L1. Ela é pra volume e curvatura dos cílios. Olha a cerda dela, como que é. É bem curvadinha. O cheiro é bom também. E a embalagem é linda, opaca, né? Eu queria levar de todas as cores, mas eu só tinha dinheiro pra essa. E esse rímel eu paguei coisa de 8 a 10 reais no Armarinhos Fernando também. Bom, e as minhas comprinhas, acho que foi isso. O resto é presente que eu ganhei. Bom, do André, ele me deu essa necessaire de dinossauro rosa linda. Gente, nós fomos na Forever e eu vi essa necessaire e eu amei ela. E eu até postei no Instagram, que me acompanha sabe. E ele me deu de presente, gente. Tô amando. Na verdade, eu tô até com dó de usar, que tem ficado bastante coisa de maquiagem, mas eu sei que vai sujar. Então eu tô pensando, se eu ainda vou colocar coisa de maquiagem nela. Aí ele me deu também esse pincel de gordinho. Olha, é uma esponja na ponta do pincel. A minha mãe me deu essa blusinha linda de presente de Natal. E eu achei super fofa essas pedrinhas aqui. Ela é regata, é ótimo nesse calor. Porque eu tô derretendo nesse quarto. Não me perguntem o que tá escrito aqui, que eu não sei. Eu não traduzi. E eu gosto muito de cinza e essa malha é super boa. Então eu amei. Muito obrigada, mãe. Ah, e depois do André e da minha sogra, eu ganhei um par de batom maravilhoso. Vou começar por esse que eu tô usando, que é a cor Nude The City. Ele é um batom mate da Natura Faces. Ele é marrom, assim. Ele é nude, né? Meio marronzinho. Eu ganhei também esse batom, que é o Cereja Drama. Que também é da Natura Faces. Ganhei também esse, que é o Cereja Love. Que é bem parecido com aquele. E esse batom aqui, que ele é metalizado. A cor dele é... Ah, não sei agora. Ah, esse daqui é o Champagne. Ele é lindo também. E tem esse também, que é metalizado. Que é a cor... Cereja Electric. Tá? Esse daqui, ele é um batom de ultra brilho. E esse é um batom metal... Esse é um batom de ultra brilho. Esse é um batom metalizado. Acho que não vai dar pra vocês verem. Mas a cor deles... É muito bonita. Fica muito lindo na boca. Esse daqui parece que eu tô com um gloss. Fica maravilhoso. Ah, eu ganhei também essa caneta delineadora da Natura Faces. Olha a pontinha dela. É super pigmentado também, ó. E a cerda dele é bem assim, ó. Ela me deu também esse rímel da Natura Aquarela, que é a prova da água. Deixa eu ver... Não tô esquecendo de nada. Essas foram as comprinhas e os presentes que eu ganhei. Se você tá com alguma dúvida, quer saber o nome de algum produto detalhadamente, deixa aqui nos comentários. Eu espero que o seu ano seja repleto de paz, harmonia e amor. Boa virada do ano. E que 2018 chegue com tudo. E logo, logo nós temos vídeos no canal em 2018. Então eu te aguardo no que vem, hein? Ver se não vai fugir. Um mega beijos. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Um mega beijos. Tchau, tchau.